E uma das coisas que eu faço, frequentemente, quando o cliente vem, eu começo a mostrar para ele, ele fala uma coisa, eu falo, não é bem isso. O que acontece com você é isto, 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 assim, assim, assim. Você tem uma dinâmica desse jeito, que quando você conhece traço e caráter na natureza corporal, você consegue entender qual é a forma de sentir, pensar e agir dele. Então, você tem isso, assim, assim, assim. E aí eu falo, eu estou mentindo ou não? Eu estou no filme certo ou não? Ele fala, mas como é que você sabe tudo isso? Porque eu tenho um outro campo de informação, que a hora que eu vou colocando, eu vejo a reação dele, eu também sei se eu estou acertando ou não. E está nítido, eu falo, o que está acontecendo é assim, assim, assim. Você tem uma dificuldade nesse aspecto, nessa relação, dessa dinâmica. Então, você pensa uma coisa, mas acaba fazendo outra, e você vive num conflito dessa forma. Mas como é que você pegou? Está escrito em você. Se eu sei ler o livro, está escrito. Se eu sou um analfabeto corporal, eu vejo um monte de coisa que não tem significado. Mas a hora que eu vejo o significado, e conforme eu vou falando, eu estou vendo se eu estou acertando ou não. Está na cara, né? Conforme eu falo, eu vejo a reação dele. E aí o corpo dele, claro, já está lá dizendo que sim. E aí E aí E aí E aí